Tupi Em vila velha, tudo pra brilhar Euyei te vencer Me retirei O Futebol Tupi Tupirados Tato gravado No coração Ota crife, picolé e pipoca O índio sai da toa, o objetivo é lutar E a curiosa sacudindo a galera De trecho e amarelo, vamos festejar Jogo começa, bola em diagonal Dentro da grande área, o pecado capital Cheio de canto, mete no segundo pau É peroa na rede, é um carnaval É peroa na rede, é um carnaval É peroa na rede, é um carnaval É peroa na rede, é um carnaval